Salve, salve rapaziada! Hoje é um dia importante para os projetos de duas grandes organizações e de forma simples e rápida irei explicar qual será o futuro disso. Vocês devem provavelmente terem visto o comunicado no Instagram de qualquer uma das duas organizações, que uma das mudanças seria que o canal da Beste se tornaria o da CBME. E quanto ao campeonato da Beste irá continuar, só que em um ritmo mais lento e futuramente possa servir como fonte de entrada para uma divisão da CBME, em caso de superlotação de times. E outros projetos da Beste irão prosseguir mesmo com essas mudanças. E quero pedir uma coisa para vocês para podermos fortalecer, diversificar e enriquecer nosso conteúdo para vocês. Quero que vocês lembrem e mentalizem brevemente todos os tipos de conteúdos postados aqui nesse canal e qual você gostaria de ver mais ou deu uma nova sugestão. E passando para dar um spoiler, campeonatos em conjunto com outras organizações agora estão sendo realmente estudadas a cautelosamente planejadas, diferente de outras gestões por aí que não tinham a mínima qualidade para isso. E temos uma meta pessoal, fazer o canal que agora é da CBME chegar a mil inscritos é atingir as 4 mil horas assistidas para alcançarmos a monetização e investir mais na comunidade. Então se inscreva, ative o sininho e assista todos os vídeos até o final para fortalecer esse duro trampo. Agora seremos a comunidade oficialmente reconhecida pelo dono do jogo, nenhum servidor conseguiu esse feito, chupa hermanos e jude putas. Valeu falou e usem drogas. Valeu falou e usem drogas. Valeu falou e usem drogas.